Mensagem do dia. Oferecimento. O negociador e autoescola guia. Houve uma entrevista de uma hora na CNBC com Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo, que recentemente fez uma doação de 31 bilhões de dólares para a caridade. Alguns aspectos interessantes da sua vida. Ele comprou a sua primeira ação aos 11 anos e hoje lamenta tê-lo feito tardiamente. As coisas eram baratas naquele tempo. Então, incentive seus filhos a investirem. Ele comprou uma pequena fazenda aos 14 anos, com as economias oriundas da entrega de jornais. Pode-se comprar muitas coisas com pequenas economias. Incentive seus filhos a iniciarem algum tipo de negócio. Ainda vive na mesma casa modesta de três quartos, no distrito de Omaha, a qual comprou após se casar 50 anos atrás. Diz ele que ali ele tem tudo o que precisa. Tudo naquela casa. Sua casa não possui muros nem cercas. Não compre mais do que você realmente precisa. Incentive seus filhos a fazerem e pensarem o mesmo. Ele dirige seu próprio carro para todo lugar e não tem motorista particular nem equipe de segurança à sua volta. Você é o que é. Nunca viaja em jato particular, embora seja proprietário da maior companhia aérea privada do mundo. Pense sempre num jeito de realizar as coisas de maneira econômica. Sua empresa possui 63 companhias. Escreve apenas uma carta anual aos principais executivos destas companhias, dando-lhe as metas para o ano inteiro. Nunca promove encontro nem os convoca habitualmente. Então está aí o detalhe. Nomeie as pessoas certas para as missões certas. Transmitiu aos seus executivos somente duas regras. Primeira regra. Não perca nenhum centavo do dinheiro do seu acionista. E a regra número dois. Não se esqueça da regra número um. Estabeleça metas. Certifique-se de que as pessoas nelas se concentrem. Ele não costuma frequentar a alta sociedade. Seu passatempo após chegar em casa é fazer ele mesmo um pouco de pipoca e assistir televisão. Então, não tente se mostrar. Simplesmente seja você mesmo e faça aquilo que gosta de fazer. O Aaron não usa telefone celular. Nem tem computador sobre sua mesa. Bill Gates, o homem mais rico do mundo, encontrou-se com ele na primeira vez cinco anos atrás. Bill Gates achava que nada tinha em comum com ele. Portanto, programaram o seu encontro apenas por uma meia hora. No entanto, quando Gates o encontrou, esse encontro perdurou por dez horas. E hoje ele é considerado o seu guru. E ele tem também uns conselhos para os mais jovens. Ficar longe de cartões de crédito e empréstimos bancários. Invista o seu dinheiro em você mesmo. Lembre-se, o dinheiro não cria o homem, mas é o homem que criou o dinheiro. Viva sua vida da maneira mais simples possível. Terceiro, não faça o que os outros dizem. Ouça-os. Mas faça aquilo o que você se sente bem ao fazer. Não se apegue às grifes famosas. Use apenas aquelas coisas em que você se sinta confortável. Não desperdice seu dinheiro em coisas desnecessárias. Ao invés disso, gaste nas coisas que realmente precisa. E a última, afinal de contas, a vida é sua. Então, por que permitir que os outros estabeleçam leis em suas vidas? As pessoas mais felizes não têm necessariamente as melhores coisas. Elas simplesmente apreciam aquilo que têm. Reflitam sobre isso e tenham todos um ótimo dia. Na Autoescola Guia da Rua 1500, você vai aprender a dirigir com perfeição. Agora, a Autoescola Guia já conta com simulador de direção. Um grande benefício para você que quer aprender a dirigir. Isso mesmo, na Autoescola Guia, você aprende a dirigir no simulador de direção. Você que ainda não sabe dirigir, não tem carteira, vem aprender na Autoescola Guia. Agora, com simulador de direção, na Rua 1500, em frente ao Posto de Saúde Central, em Balneário Camboriú. Menina FM, gostosa de ouvir. E TV Mocinha, apresentaram Informação, debate, esporte, unidade móvel. Bote a boca no trombone.